Bom dia! Que o nosso Deus esta manhã venha acalmar a tempestade do seu coração. Que você possa acordar cantando, acalma o meu coração Senhor, acalma o meu coração. O vento está revoltado, mas me ensina Senhor a ver em meio ao vendaval, tua mão me segurando. Me ensina Senhor no meio do mar agitado a enxergar o Senhor andando por sobre as águas e me tranquilizando. Ensina-me Senhor no meio do temporal a ver os teus olhos fitos em mim e dizendo não temas porque eu te ajudo. Tenha fé, tenha bom ânimo, tudo vai passar. Que o Senhor venha te dar força esta manhã para vencer mais uma jornada, mais um dia, mais uma batalha. E que Ele fortaleça teu coração. Hoje é terça-feira, 21 de abril de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda. E eu trago para você a palavra do dia. Salmo 126 Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Hoje eu quero falar para você que chegou o tempo da grande colheita. Nós estamos vivendo o momento da colheita. Nós estamos recebendo de Deus aquilo que Ele preparou para a nossa vida. Pela fé, eu vejo celeiros cheios, conquistas grandes. Deus alargando tendas e o mover sobrenatural de Deus sobre nós. Contanto, a gente deve entender qual deve ser a nossa posição e nossa participação em todo este mover de Deus para que o tempo se cumpra agora onde Ele se inicia. Será que a nossa posição é estar simplesmente sentados esperando que algo aconteça? Será que a nossa participação é sermos simplesmente espectadores assistindo um lindo espetáculo? Então, o tempo da colheita é o mais esperado e o mais feliz para quem semeou. Principalmente para o mundo que está vivendo um tempo de crise. As pessoas estão desesperadas, empresas fechadas, igrejas fechadas, pais de famílias desempregados. E agora, qual é o nosso papel em meio a tudo isso? Você já se perguntou o que eu posso fazer para melhorar a situação do mundo? Ou você simplesmente tem reclamado, tem olhado o noticiário e se questionado quando tudo isso vai acabar? Eu pergunto, o que você está fazendo para que tudo isso melhore? Certamente, o tempo da colheita é o mais esperado por todo mundo, principalmente por quem plantou. Quem plantou está esperando a colheita muito mais do que quem não plantou nada. Quem não plantou só quer comer, só quer participar, mas quem plantou está esperando o ansioso para colher a safra. E é o tempo de ver o fruto que essa pessoa tanto desejou e trabalhou. E nós acabamos de ler no último versículo do Salmo 126, que aquele que planta andando e chorando vai voltar com os seus molhos cheios. A gente sonha com o tempo de colher porque a gente imagina que esse será o tempo de desfrutar e descansar. Mas será que é assim mesmo? Será que o tempo da colheita é um tempo somente de descansar e se alegrar? Pois eu quero te dizer que é um tempo de muito trabalho. Tempo de colheita. Todos os trabalhadores se reúnem com os seus cestos, vão para o campo, madrugam, estão ali dia, tarde, noite, enchendo os cestos. Ou a semente vai cair na terra e vai ficar podre. A gente precisa rogar ao Senhor para que Ele mande os trabalhadores para a Seara. É tempo da colheita, não nossa, mas de Deus sobre a terra. Muitas vezes nós queremos colher com facilidade de descanso. Talvez o nosso pensamento tenha nos atrapalhado. Acolher os muitos frutos que Deus tem preparado para nós. É preciso trabalhar para semear. E é preciso trabalhar muito mais para colher. É preciso esforço e cuidado também para que o fruto não se estrague e tudo seja perdido. A gente precisa saber manter o fruto colhido. Lá em João 15 vai dizer assim. Vos designei para que vades e deis frutos. Vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vou-lo conceda. O tempo de colheita também é tempo de conquistas. No momento que a gente recebe de Deus o fruto daquilo que nós temos semeado, a gente vai ver algo grande acontecendo. Mas será que nós também estamos preparados para ver algo grande acontecendo? A prosperidade espiritual. Ela foi prometida sobre nós. Há uma grande influência espiritual vinda de Deus sobre toda a terra. Mas as pessoas estão dormindo. E através desse áudio essa manhã eu quero te chamar. Acorda para o tempo da colheita. A colheita da unção. A colheita do revestimento. A colheita da armadura. O reino espiritual está gritando. Terra desperta. Rabandu raica. Mandu rabacai. Se você quer conquistar o espiritual agora, levanta-te. Coloca tua mão no arado. Coloca sobre você o revestimento de Efésios 6. Você precisa começar a colher. E você pode dizer, bispa, eu não estou vendo nada para colher. Eu vou te mostrar. Rabandu kemai. O Shemanai. Deus enviou anjos para a terra. E ele deu uma ordem. Revista o meu povo. O Senhor disse ao Espírito Santo. Encha a minha igreja. O Espírito Santo está sobre a terra procurando adoradores. Pessoas que estão tangendo suas arpas. Que estão em oração de joelho dobrado. Dizendo, Senhor, eu quero colher os teus frutos. Não é hora da gente procurar buscar bis materiais. Porque Deus há de suprir as nossas necessidades. Quando nós orarmos. Derraba a cama súbia. Mas o Espírito Santo diz essa manhã. Busquem a colheita do reino. Busquem a minha presença. Rabandu kemai. Eu quero usar vocês em adoração. Uma atmosfera de adoração tão forte na terra. Onde as trevas baterão em retirada. Onde o vosso inimigo não poderá vos tocar. Onde todo o mal será cancelado. Será queimado. Porém eu quero adoração, diz o Senhor. Existe uma colheita. Celeiros, celeiros, celeiros. Cheios de ousadia. Cheios de interpreteis. Cheleiros, celeiros. Cheios de armamento do Senhor. Rabandu kemai. É o tempo de conhecimento. Ao alcançarmos a colheita que o Senhor tem preparado para nós. A gente vai ter também os projetos. Projetos de vida. Projetos espirituais de Deus para mim e para você. Esse é um tempo de fartura. É chegado o tempo do avivamento. Igreja. Acheiai as vossas bandeiras. Levantai o vosso clamor. Cantai ao Senhor. Porque Ele quer encher o seu povo. Há uma colheita. Rabachou. O que é maçai. Em que Deus está nos chamando. Deus está nos convidando para que o cativeiro seja quebrado. Ele está dizendo, louvem. 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 Entrem no meu santuário com cânticos. Entrem na minha presença com adoração. As portas do inferno não podem reter o que eu liberei para vocês, diz o Senhor. As portas do inferno não podem segurar a vossa adoração que vai fluir nos céus e liberar tudo o que vocês precisam. A terra está embaixo da minha mão, diz o Senhor. E se toda a terra me adorar a grandes coisas, eu farei. O meu fogo, assim como uma chama alabante, o que subida rabacai, incendiará todos os continentes, todos os que manturei, que amassoubi acai. E vocês saberão o que eu, o Senhor, fiz, o que eu falei. Porque nessa hora, enquanto vocês ouvem esse áudio, o meu fogo, a minha chama, ele arde sobre a terra. Eu estou levantando novos adoradores, homens e mulheres. Eu estou levantando para que me adorem, levitas, decamando rabacai. E você é um deles. Canta. Levanta as tuas mãos e agradece. Pelo que você ainda não viu, mas já está aí. Glorifica meu nome, porque grandes coisas farei eu por você e por todas as nações, se vocês me adorarem em espírito e em verdade. Querido e amado Espírito Santo de Deus, essa manhã nós entramos em oração mais uma vez. É terça-feira, Pai, nós clamamos nesse dia 21, para que o Espírito Santo se manifeste sobre a nossa vida. Para que o Espírito Santo coloque o perfeito louvor nos nossos lábios. Para que o Espírito Santo nos use. Para que tua vontade seja feita em nós, Senhor. Nos capacita. Nos capacita. Nos dá interpridez. Nos dá ousadia. Nos dá coragem. Nos favoreça, Senhor. Nos faça crescer no reino espiritual. Que possamos ter sede de ler a tua palavra. Que possamos ter sede de estarmos de joelhos diante de ti. Cria em nós, Senhor, um coração quebrantado. E que dia após dia, nós possamos te servir em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Levanta teu povo, Senhor. Chama a atenção do teu povo, ó Deus. Para o tempo da colheita. Para o tempo do revestimento. Nós dependemos de ti. Em tuas mãos colocamos tudo o que somos. Tudo o que temos, Pai. E na tua casa, na tua morada, na tua habitação. Nós queremos estar, Pai. Nós não queremos ser apenas servos. Queremos ser filhos. Filhos. Filhos prostrados aos pés do Pai. Adorando em espírito e em verdade. Coloque a mão no seu coração e diga comigo, Senhor. Faça de mim uma nova criatura. Que quebrante meu coração. Me encha da tua presença. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. E te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, Eu volto na palavra do dia. E o projeto Missão Moriá do Brasil Sem Cessar continua. Todos os dias, 24 horas, uma atmosfera de adoração. E comigo você pode orar todos os dias, 18 horas, no Instagram e no YouTube. Um abraço. Amém. 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 Obrigado.